Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Paz e ó Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro Não me incomoda, já tranquei a porta E meus filhos e eu já estamos deitados Não me posso levantar para te dar os pães Eu vos declaro Mesmo que o outro não se levante Para dá-los, porque é seu amigo Vai levantar-se ao menos Por causa da impertinência dele E lhe dará quanto for necessário Portanto, eu vos digo Pedi e recebereis Procurais e encontrareis Batei e vos será aberto Pois quem pede, recebe Quem procura, encontra E para quem bate, se abrirá Será que algum de vós que é pai Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus Sabei dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o Pai do Céu Dará o Espírito Santo Aos que o pedirem Palavra da Salvação Quando nos conta a história do amigo importuno Jesus nos dá a dica para nunca desistirmos de pedir De bater e procurar o que nós necessitamos e desejamos A atitude de insistir e não desistir Denota perseverança e confiança Somos muito fracos na fé Quando queremos conseguir alguma coisa de Deus Parece até que nós não confiamos no seu poder Ou o que queremos Não é assim tão importante para a nossa vida Por qualquer motivo, às vezes Nós deixamos de lado o que antes nós tanto queríamos A nossa oração será ouvida Conforme a nossa força interior Lá dentro do nosso coração Está escondido todo o desejo Que a nossa alma possui para ser feliz Portanto, o que nós devemos pedir Em primeiro lugar e com perseverança É o Espírito Santo Pois é Ele quem sonda os nossos corações E sabe realmente De que nós estamos precisando Assim sendo Não só devemos pedir Bater e procurar com insistência O que o Espírito de Santo de Deus nos mostrar Confiando em que o Pai Nos dará sempre O que existe de melhor para nós Pois Jesus mesmo É quem nos garantiu Quando disse Será que algum de vós Que é pai Se o filho pedir um peixe E dará uma cobra Ora Se vós que sois maus Sabeis dar coisas boas Aos vossos filhos Quanto mais o Pai do céu Dará o Espírito Santo Aos que o pedirem Quem pede a Deus Recebe segundo a sua vontade Quem procura a Deus O encontra bem perto Porque ele se deixa encontrar E quem bate na porta do Senhor Por meio da oração Com certeza se abrirá Porque ele Como pai Anseia por atender os pedidos Que fazemos Com perseverança Rezemos Para que o Espírito Santo Esteja sempre ao nosso lado Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E não nos deixeis cair em tentação A quem nos deixeis cair em tentação